eu vi uma história do leozinho que ele falou que você fez o que sete bits foi sete bits ou japa em questão de uma hora não foi sua fita que ele tinha falado mesmo acho que foi do ph não foi o leozinho foi o que ele falou que tinha visto aí agora se foi sete bits acho que em uma foi sete músicas em da uma seis da manhã isso qual que foi a sua fita verdade mesmo ele falou que fez sete música com você dá uma sete da manhã ele falou que ele queria lançar clipe também que ele queria lançar clipe eu falei nossa e já tocar lá tá zoado desse jeito jogado aqui o cara quer fazer clipe ainda também o lgp parceiro tudo lá na ddl mano você é louco leozinho e esse outro cara também uma cota que conhece ele também porra mano não não muita cota assim tá ligado tipo coração bons moleque é mano 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 que quando eu conheci assim eu não tive palavras para para retribuir a luz que ele passou assim mano tipo a presença dele mano sei lá só de estar com perto dele assim na ideia dele mano mal serenidade que ele passa irmão uma humildade que ele tem mano mas que ele escreve até mais que ele manda até clipe sete músicas em sete horas eu correria lá o mano lá queria meter marchando os clipes também os cara tava na bala só que eu falei não viado tá tá louco né já tá como mas eu vi você tem uma facilidade para fazer tipo beat rápido não sei foi não foi no raikais você fez um beat e mano muito foi no raikais foi que 15 minutos aham foi por aí uns 10 minutos 15 mas você tem uma facilidade com o piano você fez moleque também tocando não é pior que também eu pelo fato de eu ter tocado violão ficou mais fácil para mim conseguir pegar o teclado tá ligado e é por isso que às vezes facilita na velocidade das produções porque tipo se eu sou um artista cantando eu já consigo pegar o campo dele ali tá ligado tipo já vejo a nota já começa a criar uma melodia em cima do campo então já tem melodia rápido já tem uma já tem um já tem uma característica de timbre meu mesmo que eu uso muito o minisfer mano tá ligado tipo cristão de plugin não tem muito segredo o minisfer tem uma pasta lá que chama Retroland eu gosto muito tem mais um kit lá Studio Plug anime eu uso bastante esses kits assim que dá uma bastante característica dos meus timbre usamos bastante sample só que eu uso samples tipo no sampler que acontecer você tipo bota um sample e da tonalidade vai brincando para mudar para não ficar igual né bateria mano pega referência de todos os parceiros que eu tenho mano tá ligado tá ligado vou lá no loto pega uma aula vou lá com o paiva o e na galho e todos os caras da cena mano tipo me chamam os produtos mais padrinho nas bateria porque os cara tem as malícias porque uma coisa que o outro me disse eu nunca vou esquecer mano o drum kit ele evolui de geração em geração mano tipo questão de drum kit é o que tinha embragem de batera né por exemplo por uma batera você consegue saber de que geração é aquele beat tá ligado de que ano de que de que mapa no cenário aquele beat tava tá ligado e tipo isso acontece no funk isso acontece no em todos os estilos tá ligado a geração vai mudando a timbragem de batera vai vai porque vai vai começando a criar uma característica por exemplo a gente começa a fazer um beat que tá a gente começa a criar beats que estão na meio que na modos diríamos como se fosse roupa a gente faz um beat como se fosse uma forma que a roupa tem a sua a a sua geração a sua timbragem timbragem não né desculpa a sua geração a seu modelo né o beat também tá ligado e às vezes você por exemplo usar uma roupa das antigas os caras caralho isso aí se filtrou né viado é a mesma coisa no beat você pega um bagulho lá das antigas os caras tigueira você é louco você põe esse bagulho aí tipo no funk tem muito isso